Estilo e sobre alguns passos que você pode usar pra mudar Oi, esse é o Não Repete, eu sou a Guide, sou consultora de estilo e nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre estilo Se você não se encontra com o seu estilo, tem várias peças no armário, não sabe o que vestir e quer mudar isso, esse vídeo vai te ajudar com algumas dicas A primeira coisa que você tem que entender é como é que a gente monta o nosso armário e como é que as roupas que foram parar aí no seu armário foram parar lá A gente vai montando o nosso armário conforme a gente consegue o nosso primeiro salário e vai comprando nossas roupas Geralmente num primeiro momento a gente compra ou peças que a gente sonhou por muitos anos e não podia ter ou aquelas que estavam barateza na loja e assim a gente vai comprando Chega ali na fase dos 30 anos, você tem um armário gigante, abarrotado cheio de coisas que você comprou durante a vida toda que nem sempre fazem uma conexão e daí chega a hora de mudar Eu falei aqui de idade, mas na verdade não tem nada a ver com idade Você pode ter um armário cheio, seja qual idade for e sentir essa necessidade de mudar e ver que aquelas roupas que estão lá não fazem mais sentido pra você Até porque a moda é muito cíclica e a gente sente isso, queira ou não, das tendências na nossa vida Então às vezes você quer usar mais uma peça ou menos outra porque a moda passou ou veio E quando você tá na moda ou tá usando uma tendência, isso não quer dizer que você está se deixando influenciar ou tá deixando de usar o que você gosta Não, é natural, é natural da gente querer se inovar e querer usar peças novas Entendido isso, fica mais fácil de vocês entenderem os próximos passos que eu vou indicar caso você queira mudar esse teu estilo, caso você queira olhar pro teu armário e fazer essa mudança Eu compartilhei aqui no canal toda uma jornada dessa minha mudança e eu passei por essas cinco etapas Tem todos os vídeos aqui no canal, eu vou deixar aqui na descrição O meu estilo sempre foi bem despojado, diferenciado, eu sempre fui criativa na hora de me vestir E agora eu tô com isso ainda mais, mais elegante Porque eu senti que a elegância entrou em mim assim que eu cortei esse cabelo Mas pra fazer toda essa mudança de estilo no meu armário, eu tive que passar por algumas etapas A primeira etapa é você reconhecer por que que você mudou E tentar entender na sua vida qual foi o padrão ou a rotina que mudou e te fez querer mudar também suas roupas Isso pode ser um novo emprego, numa nova cidade, filhos, filhos mudam muito a vida Então eles mudam sua rotina e com certeza mudam o seu estilo também São vários fatores que podem acontecer pra que você identifique que precisa dessa mudança de estilo Então a primeira etapa é você identificar o que é que mudou pra falar Nossa, realmente mudou isso, agora eu tô entendendo por que que eu odeio as minhas roupas A segunda etapa é você sair da zona de conforto e testar looks novos O que eu indico é que você participe de alguns dos meus desafios de estilo Que eu lanço lá no meu Instagram e também vou deixar aqui na descrição do vídeo É só você escolher um dos desafios e participar Vão fazer com que você olhe o seu armário com outros olhos E assim fica mais fácil pra você se conhecer Então escolhe um dos desafios, participa, sai da sua zona de conforto e conhece o teu armário Porque o resultado do desafio na verdade é o autoconhecimento e o conhecimento das suas roupas Isso é muito importante Você se conhecer e conhecer o que você já tem no teu armário Pra daí vir a terceira dica Que é você descobrir qual é o estilo que você quer ter E daí vem o exercício de você entrar no Pinterest, no Instagram e salvar todos os looks que você gosta Salva vários, vai olhando e vendo o que você gosta, o que você acha bonito Nossa, eu queria me vestir como essa menina Em momento algum me fala assim Nossa, se eu tivesse dinheiro eu ia me vestir como ela Nossa, se eu pudesse eu ia me vestir como ela Sim, eu tô aqui pra dizer que você pode tudo isso Então salva todas as referências sem colocar empecilhos Não pensa que é impossível Salva tudo Quando você tiver com todas essas suas referências salvas Você tenta olhar elas e encontrar um padrão Eu percebi que nas minhas referências tem muito decote Ou tem muita calça de afaiataria Foi o que aconteceu no caso nas minhas referências Foi daí que eu decidi que essas peças eram legais de entrar no meu armário Pra que eu conseguisse atingir o meu estilo E é isso que você tem que fazer Salvar as referências e depois encontrar um padrão nelas A quarta etapa é você fazer um detox no teu armário E tirar tudo que não faz mais sentido Porque depois de você passar por todas essas etapas De fazer o Pinterest, de se conhecer Você vai ver que vai ficar muito mais fácil fazer esse detox Essas que você não se sente tão bonito usando Ou que não estão tão próximas Aquelas fotos que você salvou do Pinterest Que você quer ser É uma mudança gradativa E na verdade é uma mudança que vai acontecer sempre na sua vida Então vai se acostumando que de anos em anos De mudanças em mudanças Você vai ter que fazer todo esse processo de novo E ele é muito legal Porque ele sempre vai ser de autoconhecimento Não importa em qual fase da vida você esteja Faça o detox do armário E começa a ficar mais leve E aí sim, na quinta e última etapa É que você vai comprar peças estabelecidas Depois que você passou por todas essas etapas Comprar essas peças e praticar essas peças Porque num primeiro momento Dá uma vergonha, um medo de usar Uma peça que você ama e acha maravilhosa Mas não tá acostumada Porque a mudança de estilo é isso É você se jogar e realmente mudar Se você só quiser e só ficar sonhando Sem praticar tudo isso Você não vai conseguir atingir seu objetivo Então com as peças que você escolheu em mão Que você comprou Que tem a ver com seu estilo novo É encarar o medo A insegurança E sair por aí com carão E maravilhosa E a quinta etapa É realmente você se jogar no seu novo estilo Não ter medo de usar e abusar dele Sair por aí se sentindo maravilhosa Sim, porque você pode Eu espero que esse vídeo aqui Tenha ajudado muito você A ter uma luz sobre como encontrar seu estilo Ou como mudar ele Ou até entender Por que você não se sente bem Com a roupa que tá vestindo Ou por que você olha pro armário E não sabe o que vestir Enfim, eu quero dizer pra você Que tudo isso é muito comum Que até eu, que sou uma especialista em moda Passei por esse processo Porque isso não tem a ver Com você gostar de moda ou não Tem a ver com autoconhecimento A moda é só uma ferramenta E essa ferramenta é que eu te ensino aqui A como usar e como você saber Usar as peças que você quer tanto colocar no seu armário E se você tá vendo que isso te ajuda muito Já deixa seu like aqui nesse vídeo Porque me ajuda demais Se inscreve no canal Porque daí você consegue continuar Acompanhando as dicas que eu passo aqui Porque além de passar essas dicas de autoconhecimento Eu vou explicar pra você Como usar aquela peça que você tem dúvida E se já tem uma peça que você sabe Que você tem dúvida Deixa aqui nos comentários Porque é em cima desses comentários Que eu crio todo o meu conteúdo no canal A gente cria isso tudo juntas E essa troca é muito importante pra mim E passe esse vídeo pras amigas que estão nesse processo de mudança Assim vocês vão juntas Eu vou junto com vocês E a gente faz essa união maravilhosa Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo e até a próxima Tchau 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 Tchau